Oi gente, aqui é a Erinice e hoje eu vou falar com vocês sobre um dos assuntos que eu menos gosto de falar que é por que eu não gosto de sistema de saúde aqui na Noruega. Quer saber? Vem comigo! Bom, um dos motivos para eu não gostar do sistema de saúde aqui, lógico que é pela minha experiência pessoal. Logo que eu cheguei aqui na Noruega, eu comecei a ter problemas com cólicas menstruais, eu sempre sofri disso, mas os problemas aumentaram aqui e eles aumentaram a tal ponto de eu chegar a parar na emergência do hospital algumas vezes, desmaiar, eu tenho uma cicatriz grande nas costas devido a um desmaio que eu passei devido a dor da cólica em si e os médicos aqui, eles me receitavam remédios para dor como ibuprofeno e paracetamol, porque isso é comum na Noruega, receitar remédios desse tipo e não remédios realmente mais fortes porque eles acham que não é necessário, eu concordo até certo ponto, lógico, mas o meu organismo estava acostumado com os remédios brasileiros, né? Que são exagerados, aliás, né gente? E chegando aqui, tomar um paracetamol de 500mg ou um ibuprofeno também fraco não estava adiantando muito, no meu caso, lá na época eu precisei passar mal essas vezes, passar na emergência algumas vezes, desmaiar algumas vezes para me levarem mais a sério e eu consegui uma consulta com o ginecologista porque um dos outros problemas que a gente tem aqui é que para fazer consultas com especialistas a gente precisa passar pelo nosso médico de cabeceiro, o médico de família que é o nosso fast leg pode ser uma coisa normal para quem está aqui, gente para a gente que está no Brasil não, porque a gente está acostumado a consultar especialistas caso haja essa necessidade, né? E aqui não, é tudo o médico de família que faz, inclusive exames íntimos como o Papa Nicolau mesmo em si, é o teu fast leg que vai fazer qualquer problema que você tiver, você vai falar com ele primeiro e caso ele veja que há necessidade de ir para o especialista, ele vai te mandar para o especialista e aí vem o outro ponto que eu não gosto demora, gente, demora meses às vezes para você ser atendido por um especialista e é até ridículo pensar em quanto demora a gente está falando da Noruega, um país de primeiro mundo, né? não estamos falando do SUS no Brasil, né? que aliás, ainda bem que o SUS existe e tomara que algum dia seja melhor do que é porque só o fato de ser um sistema gratuito já é muita coisa aqui o sistema de saúde não é gratuito o que acontece? o governo ele paga a maior parte e a gente paga por uma parte também existe um tipo de valor fixo onde você não paga mais do que aquilo durante o ano então se eu ultrapassar aquele valor de tantas vezes que eu vou ao médico caso eu tivesse um problema crônico ou algo do tipo eu receberia um cartão, um cartão azul que me daria direito a continuar as minhas consultas ou comprar os meus medicamentos sem a necessidade de pagar isso é excelente outra coisa que eu acho excelente aqui é que você tem acesso ao teu prontuário desde sempre então você entra, o sistema é todo na internet você entra pelo aplicativo com os teus dados pessoais, o teu número pessoal e ali você vai conseguir ver as consultas que você fez com médicos os exames que você fez e outros dados que no Brasil infelizmente também pelo fato de a gente ir em tantos médicos diferentes isso acaba se perdendo e não há uma continuidade daquilo que você está fazendo, o teu tratamento ou dos problemas que você tem isso aqui na Noruega fica tudo registrado então se em algum momento você tiver um outro problema vai estar ali tudo registrado pelo que você já passou e que você já teve, né? maravilhoso bom, eu não gosto da emergência aqui, tá gente? a emergência pra mim aqui é muito semelhante à emergência lá no sul do Brasil essa paranaense e as vezes que eu precisei ir pra emergência de um hospital ou pronto-socorro no Brasil o tratamento foi igual ao que eu tive aqui eu tive que ficar horas esperando até chegar o ponto que algumas vezes na emergência do hospital eu desisti de ficar na emergência e preferi ir pra casa por exemplo, eu tenho enxaqueca, né, crônica, tratada fiquei anos sem nenhuma crise de enxaqueca tem gente que acha que é só dor de cabeça, não é quem tem enxaqueca sabe como é uma coisa paralisante fiz tratamento quando era nova melhorei a ponto de não precisar mais de medicamento pra enxaqueca mas o que aconteceu? passei muito mal, tive uma crise terrível certa vez aqui na Noruega precisei ir pra emergência porque o meu médico não estava não me atendeu, porque aí vai outro ponto, gente se vocês passarem mal aqui a primeira pessoa que vocês precisam entrar em contato se for um dia útil durante a semana e um horário útil é com teu médico de família primeiro primeiro com fast leg fui pra emergência e o que acontece? fiquei sem brincadeira nenhuma quatro horas na emergência morrendo de dor de cabeça com todas as outras pessoas passando na minha frente porque eu precisava de um remédio realmente pra enxaqueca que eu não tinha, o meu médico não estava atendendo era uma emergência pra mim porque o paracetamol não estava funcionando o que aconteceu? eu desisti, porque eu não aguentei ficar sentada na emergência do hospital com crianças chorando do meu lado pessoas entrando e saindo a luz, tudo irrita quando você está com enxaqueca eu fui pra casa, entrei em contato com o médico no dia seguinte obtive a receita pra enxaqueca que agora, aliás, se eu precisar eu vou só na farmácia e compro eu compro porque ele fica ali é uma outra coisa também super bacana aqui que você não precisa de uma receita escrita o médico ele manda a receita e todas as farmácias recebem você dá o teu número pessoal na farmácia e ali eles vão te perguntar qual dos aqueles remédios que estão escritos ali que você quer levar pra casa e vão te orientar como tomar e usar esses medicamentos caso seja a primeira vez isso é uma coisa muito positiva que eu gosto bastante e é pior ainda quando você tem um filho pequeno eu cansei de ficar na emergência do hospital quando a Verônica era pequena ainda e a maioria das vezes eles mandavam a gente pra casa e falavam que era pra ela tomar um banho pra baixar a febre era pra gente dar um prestão mal pra ela caso a febre estivesse acima de tantos graus a gente foi muitas vezes pra emergência do hospital com ela até que a gente descobriu que na verdade ela estava com uma infecção urinária no rim ela ficou internada alguns dias por causa dessa infecção urinária na época ela tinha por volta dos 3 anos e ficou internada por causa dessa infecção e todas as primeiras vezes a gente foi pra emergência do hospital e nada voltávamos pra casa com ela com febre a febre não abaixava mesmo com banho mesmo com paracetamol eram quase todos os dias na emergência até levarem a gente a sério e todas as vezes a gente esperava horas na emergência do hospital gente, eu nunca passei por nenhum problema sério aqui na Noruega em questão de saúde pra dizer assim, ah, eu não gosto da emergência do hospital por causa disso, disso e disso mas são vários os relatos que eu já ouvi sobre pessoas que passaram por situações aqui que elas não passariam com médicos brasileiros, por exemplo uma coisa que eu achei surpreendente quando eu cheguei aqui foi a forma como os médicos te tratam eles perguntam pra você como você tá se sentindo até e tudo bem tá, mas no Brasil é normal o médico te examinar ele fazer perguntas extras aqui é meio que robotizado dependendo do médico existem médicos bons? lógico que existem uma outra coisa que vocês precisam saber é que se vocês forem morar na Noruega e não souberem falar norueguês e não forem fluentes no inglês vocês também tem direito ao intérprete que precisa ser pedido com antecedência também lógico que essas são as minhas experiências cada um tem a sua própria experiência cada um tem o seu ponto de vista e a sua forma de ver como as coisas funcionam aqui esse é o meu ponto de vista eu acho que muitas coisas funcionam super bem mas infelizmente as minhas experiências com o sistema de saúde aqui não são tão boas como eu gostaria que tivessem sido agora eu já tô mais adaptada já sei melhor como funciona então a gente acaba aprendendo algumas formas de fazer funcionar para a gente eu tenho endometriose eu faço tratamento para isso eu também tenho um especialista um neurologista por exemplo eu tenho acompanhamento com o neurologista também quando tem necessidade e para minha surpresa eu tenho uma colega de trabalho norueguesa que tem enxaqueca e quando eu falei para ela que eu estava indo ao neurologista ela caiu para trás porque o médico dela nunca encaminhou ela para o neurologista mas eu fui no meu médico falei com ele disse o seguinte bom doutora eu tenho enxaqueca desde os meus 18 anos eu fui neurologista várias vezes mas a última vez que eu estive no neurologista foi há 10 anos atrás quando as minhas enxaquecas estavam controladas e eu não precisei mais ir será que tem como me encaminhar para o neurologista refazer alguns exames e ver se está tudo bem rever os medicamentos também o médico em prontidão disse sim e me encaminhou para o neurologista a minha colega de trabalho ficou abismada porque ela nunca teve acompanhamento de neurologista aqui para resolver o problema de enxaqueca dela fiquei feliz com isso então às vezes a gente tem que dar a cara mesmo fazer a solicitação pedir aquilo que a gente precisa para as coisas funcionarem mas eu amo a Noruega amo esse povo amo esse país e estou super feliz aqui não pretendo mudar por causa desses detalhes não por hoje é isso você tem mais dúvidas sobre o sistema de saúde aqui tem curiosidade sobre outros assuntos deixe o seu comentário me conta o que você acha se você mora em outro país me fala como é ir no seu país também tá bom espero que você tenha gostado desse vídeo e no próximo vídeo aqui do canal a gente vai estar passeando lógico porque eu vou tentar trazer aqui um vídeo com um tema meio sério né como esse e um vídeo com um passeio para a gente descontrair em algum lugar para a gente conhecer um abraço para vocês e te espero durante o restante da semana lá no Instagram Dicas Noruega tchau tchau